Se notou essa progressão harmônica, na verdade, ficou um pouco vazio, né? Dá pra gente, na verdade, aplicar uma técnica chamada New York Blue, que você já ouviu falar sobre luz, a palavra luz, ou até mesmo estilo luz, o estilo luz, na verdade, eu vou dar uma breve resumo histórico do luz, é de origem vocal, antigamente os negros eram amarrados 10 em 10, cada um uma fileira, e eles tinham um idioma chamado a língua crioula, eles falavam da forma deles crioula, e os brancos, na verdade, eles não entendiam o que eles falavam, então eles eram calados, eles não podiam falar nada e tal, porque aí eles poderiam estar tramando alguma fugida ali, ou fazer alguma coisa ali, então o que aconteceu? Eles não podiam falar, eles cantavam, né? Em forma de murmúrio, suprimento, tal, e tal, e aí é onde, na verdade, eles eram chicoteados, né? Eles eram chicoteados, de forma que amarrados 10 em 10, era tipo um... Você imagina o barulho de chicote estalando nas costas ali, então tipo... E tinha aquela parte de murmúrio, né? Hoje é muito usado, na verdade, no plural, mas aqui no nosso estilo blues, a gente pode fazer assim, ó... Então, já que não podiam falar, eles murmuravam, lamentavam, né? Isso aqui é mesmo um exemplo da primeira técnica, que a gente pode aplicar nessa introdução que eu acabei de fazer aqui, nessa armonia, tá? Vamos fazer? Vamos nos acordes, a gente faz a segunda vez, né? Vamos nos acordes, a gente faz a segunda vez, né? Eu quero ver tu ver E isso, ó, essa parte aí, na verdade, eu quero ver Você busca, na verdade, uma tonificação e um pouquinho de vibrato E um pouquinho mais de sustentação O legal é que você tem o auxiliar da nossa respiração, que é o diafragma, né? Na verdade, o diafragma, o que é o diafragma? É o músculo, quando você inspira o ar pelo nariz, em boa quantidade Você armazena esse ar no diafragma Por isso que muitos erram, às vezes, ao respirar, ao fazer termos internos de vulgais, né? Ao invés de sustentar aquela vogal, deixa a carinha nova Então, é importante que você também, nessa sustentação de notas de vulgais Você trabalha um pouquinho de ar na voz, um pouquinho de vibrato E conforme ele for a do grau, você vai fechando a boca e vai guardando o som Só que de maneira afinada dentro de você, tá? Você vai sentir até aquela vibração sonora dentro do seu corpo e tal, tudo Isso na verdade é normal, tá bom? Ok? Ok Vamos lá de novo? Técnica de work blues agora, vamos lá? Técnica de work blues agora, vamos lá? Now... Sorrindo... Corrindo... 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 Essa parte de sorrindo, deixa que eu só falar com você Sorrindo... As notas, na verdade, quando se trata de... Melisma... É claro que sim, ou seja, tem no meio o melisma, mas tem a cujatura Lembra que eu havia falado que o melisma é uma mistura de várias�ытuras ao mesmo tempo? Então, na verdade, quando é pouco, Melissa, dá para você trabalhar tranquilo na palavra sorrindo E dá para fazer, na verdade, essa música sorrindo Então, sorrindo, sorrindo, quando tudo vai bem, vai bem Então, assim, essas palavras em B, 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 você vê que você comprime os lábios, assim, uma palavra M também, M B, 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 né? Bem, bem, bem Chega, na verdade, sonar um tipo de som nos seus lábios quando você expressa esse tipo de palavra, né? Por tudo vai bem, vai bem Eu quero ver Eu quero ver tua fé Quando o mundo te esquecer Lembra-se que estou a ver Lixarás Essa palavra, na verdade, lixarás É um meio também de articulação, de ficção Tem que ter realmente para expressar ela com mais limpeza do som Aí vem a parte de clarividência Na verdade, você estuda a parte de clarividência Na clareza das palavras Na clareza da expressão das vogais, das consonantes Da formação de frases também Porque tudo isso que a gente está fazendo aqui é uma junção Uma junção de notas Por exemplo, essa nota lá Essa nota tem 440 Hz por segundo É uma nota, na verdade, muito bonita Se você for em qualquer local, qualquer país Você vai cantar a mesma nota com essa mesma frequência de 440 Hz por segundo É claro que, na verdade, não sei se você já ouviu falar sobre o diapasão O diapasão foi criado em 1953 com essa mesma nota Que é o tom que a gente está cantando nesse repertório Entendeu? Então, na verdade, foi feito em 1953 Afim de ter um ponto de referência fixo Para a afinação do quê? Só do violão, cavalo, contrabaixo de guitarra Da nós, da nossa corda É um instrumento que tem que ser bastante cuidado Na verdade, bastante Não beber várias coisas de lado Coisas assim que, na verdade Você já deve ter conhecimento disso Então, vamos lá E aí Essa parte Aí, no caso, eu vou fazer essa parte de falsete Com essa coisa nova Fala no meio Vem a mim descansar, né? Vem a mim descansar Então, vem a mim descansar Vamos lá Deixa assim Três, quatro Deixarás te levar Confir em ti Vem a mim descansar Isso Vem a mim descansar Vem a mim descansar, né? Vem a mim descansar, né? Deixa assim Vem a mim descansar Confir em ti Vem a mim descansar Confir em ti Tá? Vamos lá De novo Deixa assim Três, quatro Deixarás te levar Confir em ti Vem a mim descansar Confir em ti Confir em ti Vem a mim descansar Tu não mereças Eu te fiz Eu te fiz E aí? Porém você Clamarás a mim Dó Porém você Clamarás a mim Você pode, na verdade, dar uma vantagem maior à nota Ou seja, você trabalha em uma nota musical Quatro propriedades do som Quais são? Altura, intensidade, timbre e duração Altura, qual é? Deixa ela se elevar Tem a altura, a duração, a intensidade quando você fala ela E o timbre também que é importante O timbre de rosa que você tem Que é o brito, a cor tonal que você tem Quando você expressa qualquer tipo de nota musical Então, deixará-te levar E a mim descansar Lembrar das promessas que eu te fiz Lembrar das que sou teu pai Será lembrar das que sou teu pai Cada expressão de consoante misturada com vulgar e tal Na verdade, é feita com bastante carinho Vamos dizer aí, voltando um pouco da parte da carintência, clareza das palavras E isso vem através de você mesmo se autocorrigir com o tempo E eu continuo aqui falando com você também Isso é muito importante Vamos pegar no começo E vamos tentar seguir essas dicas aí Eu vou seguir com você até o fim agora, tá? Tá, vamos lá? Técnica de um arco blues na introdução Eu sei que a minha é tão difícil de seguir É tão bom, está subindo Isso, faz também Vamos trabalhar lá É uma mistura de apurigatura com um pouquinho de melismo, tá? Eu sei que a minha é tão difícil de seguir É tão bom, está subindo É tão bom, está subindo Quando tudo vai vir Eu quero levantar Quando o mundo te esquecer Lembrarás que eu sou o teu Deus Deixa o abraço elevado Em um descanso a ir Em entrada Em conversas que adivinem Por impossível Amarão-te a mim Declas que sou teu pai Serás Senhor, eu confio em ti Senhor, eu confio em ti Senhor, eu confio em ti Isso na verdade contém Na verdade você vai trabalhando isso Se autorregindo E também trabalhando a limpeza Das cordas locais também Que é um instrumento Não vou falar tão fácil de manusear Mas você seguindo todo o material A didática que eu mostro para você Os treinamentos, exercícios físicos com certeza Você vai estar em dois, três meses Até mesmo seis meses Vai estar sentindo a diferença Sentindo o resultado Porque a vida e tal Assim como a música é feita de resultado Então, assim Não tem como você não ter resultado Que eu vou estar sempre com você Te apoiando Te preparando Ok? Ok 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 E aí Obrigado.